Muito bom dia! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Tiago Pereira, sou treinador de inteligência emocional e aprendizagem acelerada com base em ciência, com base em inteligência emocional, neurociência, com base em performance mental, para provas e concursos públicos especificamente. Sou auditor da Receita Federal, passei em 16º colocado com 24 anos e desde então, lá de 2014, eu venho ensinando pessoas a usarem o cérebro do jeito certo, dominarem as suas emoções, seus pensamentos, dominarem a sua rotina e dominarem as estratégias de estudos para que você tenha performance mental, performance na vida, consiga estudar melhor e automaticamente acelerar o teu processo e saber viver o processo da melhor forma para que você tire de você o melhor desempenho ali nos teus estudos, no teu cérebro e você consiga, assim, acelerar a tua aprovação. Então, bem-vindo se você ainda chegou aqui de primeiro, se você ainda não é inscrito. Eu quero convidar você a clicar no botãozinho aqui e se inscrever. Eu tenho certeza, com total tranquilidade e convicção de que se você assistir aí meus vídeos e ficar aqui comigo, você terá aqui gratuitamente uma revolução nos teus estudos, na tua forma de pensar, de sentir, de controlar as tuas emoções, de gerenciar a tua vida e, consequentemente, uma qualidade de estudo que você dificilmente vai encontrar por aí pessoas te ensinando. Então, se inscreva aqui, ativa o sininho para receber notificações, deixa o comentário e dê o seu like, tá? Quanto mais você der o teu like, olhar o teu comentário ali, escrever o teu comentário, na verdade, porque eu que vou olhar o teu comentário, melhor para esse vídeo, melhor para que esse canal cresça e que eu possa te entregar cada vez mais conteúdo, tá bom? Fica até o final, assiste o vídeo até o fim, se permita ouvir tudo o que eu tenho para te dizer aqui e depois você reflete aí na sua casa, no seu trabalho, onde você esteja, se faz sentido, se não faz, o que você vai aproveitar ou não, mas fica até o fim, assiste, pega a informação, coloca dentro do teu cérebro, processa ela e depois decida o que você vai fazer com ela, tá bom? Talvez algumas coisas te sejam úteis, talvez algumas para você não faça sentido e está tudo bem, mas fica até o fim, se permita viver esse momento, focar no processo de ver esse vídeo e abstrair as informações para você, anotar, escrever, refletir, colocar em prática na tua vida e ver se vai funcionar ou se não vai funcionar, mas eu tenho certeza que grande parte aqui vai fazer muito sentido para você, em todos os vídeos, não só nesse, então assiste, deixa teu like, se inscreve, coloca tua pergunta e vamos junto, que é só o começo. O título desse vídeo é uma vida de aprovado, o que fazer para conquistar isso? Como assim, Tiago? Eu quero ter uma vida de aprovado, então eu sei que eu preciso estudar, mas é justamente você já ter a vida de aprovado que vai fazer você conquistar isso. E essa vida de aprovado, esse termo vida, é um termo dúbio nesse vídeo, porque sim, você tem que viver o processo, como eu sempre digo, ser consistente no processo, ter essa vida, não é abrir mão da vida para estudar, é viver de maneira intensa e os estudos, incluídos, nas suas vidas ali, de forma consistente, intencional, proposital, com qualidade, mas também esse vida aqui que eu trouxe hoje para você é um mnemônico, são ali quatro letrinhas que vão trazer para você um conhecimento que vai te ajudar muito a viver o processo e ter uma vida diferente ao longo da tua preparação. Então, vida tem o V, o I, o D e o A. O V e o I é a primeira parte do processo, se você quer de fato conquistar uma vida de aprovado, você tem que ter essa vida ao longo dos seus estudos. E o primeiro, o VI é visão. Você precisa ter a visão, você precisa ter clareza do que você realmente quer, você precisa visualizar, você nomeado, você nomeada, você aprovado, você tem que visualizar na sua mente para mostrar para o teu cérebro qual é o destino final, qual é o blueprint, como a gente fala nos Estados Unidos, quando a gente fala de desenvolvimento humano. Imagina que você está construindo uma casa, você não vai construir uma casa do zero, do absoluto zero, sem ter antes o quê? Uma visão do produto final. Você precisa da planta, você tem que ter várias plantas, inclusive. Não é só uma, você tem a planta arquitetônica, você tem a planta estrutural, você tem a planta hidráulica, você tem a planta elétrica, você tem o levantamento planealtimétrico, você tem várias plantas que no final dá a visão final de como será aquele projeto, a entrega final. Então, você precisa ter essa visão, o que eu quero, como que eu vou chegar lá, o que eu vou fazer para chegar lá, visualizar você aprovado, aprovada, você vivendo o cargo, aonde você vai trabalhar, você tem que visualizar, criar esse projeto. criar essa arquitetura futura, para você ter muita clareza do que você quer. Quem não tem visão, não tem progresso. Quem não tem visão, não sabe onde quer chegar. E quando você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Isso é uma grande verdade. Por mais clichê que seja, isso é uma grande verdade. Se você não sabe muito bem onde você quer chegar, se você não tem essa visão muito clara, que eu chamo de V20, que não é só a tua visão de ser aprovada e nomeada, mas é a tua visão de vida, você vai procrastinar, você vai aceitar qualquer oportunidade no meio do caminho, você vai se distrair facilmente, porque você não tem clareza da onde você quer chegar. E se você não tem clareza da onde você quer chegar daqui a 10, 15, 20 anos, como estilo de vida, cargo, como que você quer viver de verdade a tua vida, teus sonhos, tuas realizações, você não tem planos de ação, você não sabe muito bem pra onde ir, pra onde olhar, pra onde atirar, o que fazer, o que estudar, o que não estudar, que oportunidades dizer sim, que oportunidades dizer não. A visão, ela é fundamental. Todo futuro começa com uma visão. Toda realização começa com uma visão. E a sua aprovação também depende de você ter essa visão muito clara. Então, a sua vida começa com o VI, de visão. Se você tiver visão no processo, visão da sua vida, você vai chegar na vida de aprovado. Segundo é o D, decisão. Se você não decidir de verdade, Thiago, mas eu decidi, eu quero passar no concurso público, mas eu começo e paro, estudo um dia um pouquinho melhor, outro dia eu tô desanimado, levo mais ou menos ali na meia boca os estudos, não tem aquele engajamento, aquele entusiasmo, uma hora eu presto um concurso ali, outra hora eu presto outro concurso ali, começo a estudar no pós-edital, ou só quando tem notícia do concurso, não estudo muito bem, fico atirando pra tudo quanto é lado, não tenho prioridade, não tenho rotina, não sei estudar direito, não tenho qualidade de estudo, mas eu decidi, Thiago, eu quero passar no concurso público. Mentira. Mentira. Você não decidiu. Você tá escolhendo dizer a si mesmo que você quer ir pra área de concurso público. Existe uma grande diferença entre escolhas e decisão. Escolhas a gente faz diariamente, o que comer, o que não comer, que horas você vai levantar, que horas você não vai levantar, que horas você vai no banheiro, que horas você decide dizer pra você que tá estudando um pouquinho, que horas você quer fazer alguma coisa ou outra. Isso são escolhas que, apesar de interferir na nossa vida, são coisas fáceis de escolher, pouca energia mental, não vai alterar muito a sua rotina, nem a sua visão de vida e nem o seu futuro. Decisão é aquilo que você diz, eu decidi isso e a partir de hoje isso faz parte de mim e você quando decide algo de verdade e eu sei, olha nos meus olhos aqui, eu sei que você já teve esses momentos na tua vida, que você decidiu algo com tanta intensidade, com tanta intenção, com tanta clareza, com tanta visão, que no dia seguinte você começou a mudar radicalmente seus comportamentos, suas atitudes, suas escolhas. Pode ter sido pra comprar alguma coisa, pode ter sido por uma viagem que você decidiu fazer, pode ter sido por uma dieta, pode ter sido por um problema de saúde, não sei, e não interessa. O que interessa é, você já teve esse momento de decisão, que quando você decidiu aquilo nada mais fez sentido, nada mais importou, nada mais tirou você do trilho, nada mais tirou teu foco. Você precisa dessa decisão, se você quer acelerar a tua aprovação, estudar com qualidade, com consistência, com intenção e ser aprovado hoje no concurso público, de nível médio, de nível superior, não interessa. Você precisa ter decisão. Decida. Decida de verdade estudar. Decida de verdade mudar sua rotina. Decida de verdade aprender a ter qualidade de estudo. Decida investir no que for preciso pra ter os melhores materiais, os melhores mentores, saber estudar, saber revisar, saber se concentrar, saber controlar a ansiedade, saber criar uma rotina blindada, onde você consegue ter altíssima performance. Decida dizer não pras pessoas que estão te atrapalhando, pras distrações que estão te atrapalhando, que estão te fazendo procrastinar, perder o foco. Enquanto você não decidir, você não vai mudar a tua realidade, você não vai mudar nem mesmo o seu dia a dia pequeno, muito menos o seu futuro. Então, quer ter uma vida de aprovado e quer viver o processo pra que isso aconteça? Tome a decisão de verdade de fazer isso acontecer. E o A da vida de aprovado é a ação. Quando você decidir de verdade, as suas ações vão mudar. E você vai ter que entrar em ação. Mesmo com medo, mesmo com dúvida, mesmo com insegurança, mesmo que você não saiba muito bem ainda como fazer aquilo, o que fazer exatamente. Ação gera movimento. Ação gera emoção. Ação gera confiança, superação. Tenha a visão clara, decidir, entre em ação imediatamente. Comece a fazer o que tem que ser feito, ainda que não seja perfeito. Na verdade, nunca vai ser perfeito. Ainda que não seja do jeito certo ou da melhor forma que você pode fazer. Tá tudo bem, você muito provavelmente só vai aprender a sua melhor forma fazendo errado muitas vezes, passando por desafios, por fracassos. Não permita que o medo, que a dúvida, que a insegurança paralise as suas ações. Porque se você não agir, por mais que você tenha clareza, por mais que você tenha uma visão, por mais que você tenha decidido, se você não agir, você vai procrastinar, você vai desistir, vai parar no meio do caminho, você vai enfraquecer. É aquela chama que vai se apagando, se apagando, se apagando. E, entenda, a vida, ela é completa. Se você tirar qualquer uma dessas palavrinhas, letras, na verdade, essa palavra não existe. Se você tirar, ela deixa de existir. E se deixar de existir no processo, nunca vai existir lá no futuro a tua vida de aprovado. Se você tiver uma visão, uma ação diária, mas não tiver decidido, essa ação talvez seja sem intensidade, seja uma ação dispersa, uma ação muito errada, e você nunca vai conseguir, de fato, engrenar de forma consistente nos estudos. Se você decide passar, começa a agir todo dia, mas não sabe muito bem o que quer, só fala assim, ah, eu quero passar em concurso público. Você provavelmente não vai passar, porque você vai tirar para tudo quanto é lado, você não vai ter estratégia, foco. Então, sem visão, você também não tem o processo se concretizando. E se você tem a visão, tem a ação, mas não decidiu, ou se você tem a visão, tem a decisão, mas não age, não interessa, qualquer combinação que você fizer, se faltar uma das palavrinhas, uma das letras, meu cérebro está travado na palavra, se você tirar qualquer uma das letrinhas da vida, a vida não acontece. A vida futura não vai existir. E você vai ficar parado no meio do caminho. Então, quer ter uma vida de aprovado? Quer conquistar isso? Tem essa vida ao longo do processo. Visão, decisão e ação. De maneira consistente, intencional, resistente. Resistindo ao processo, persistindo no processo. Porque a tua aprovação, a tua vida de aprovado, ela vai acontecer. Ela vai ser mera consequência se você focar no processo e viver o processo dessa forma. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Clica aqui, deixa o teu like se você gostou. Deixa a sua pergunta, o seu comentário. Escreve qualquer coisa nos comentários. Se inscreve e se quiser também compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Vamos junto? Vamos pra cima. Vida de aprovado está aí nas suas mãos. Seja consistente, seja intencional e foca no processo. E a gente se vê muito em breve no próximo vídeo.